Everson se arrepende e é reintegrado ao elenco do Santos. João Paulo será o titular contra o Flamengo. Essas e outras você acompanha aqui no meu canal, porque aqui se fala de Santos. Fala, galera fantástica! Tudo bem com vocês? Uma ótima noite de quinta-feira, ótima madrugada, gelada ou não, dependendo de onde você estiver assistindo o meu vídeo. Um bom dia, uma boa tarde. Eu sou o Vanderlei Corrêa, sou jornalista, torcedor do Santos Futebol Clube. Estou aqui pra falar de Santos, porque aqui se fala de Santos. Tudo bem com vocês? Bom, quinta-feira de coletiva. O técnico Cuca deu uma entrevista coletiva no final da tarde desta quinta-feira. E explicando aí o retorno do Everson, né? Ele que já tinha conversado com o Everson antes mesmo dessa audiência que ocorreu aí na terça-feira de manhã. E já estava negociando, obviamente, e tal, tentando apaziguar as coisas ali. Tinha conversado com o Sacha também, mas no caso do Sacha, o Sacha já tinha demonstrado interesse. E o Atlético Mineiro tinha interesse realmente no Sacha. No Everson, a coisa foi um pouco diferente. Primeiro que ele tomou um pau na justiça, né? Perdeu a primeira. A segunda situação parece que esfriou um pouco o interesse do Atlético Mineiro por enquanto. Não sei se isso vai acontecer ou não. Pode ser que seja estratégico também. E o outro ponto é o seguinte. Acho que o Cuca mandou bem em tentar intermediar esse retorno do Everson. O Everson, quer queiram torcedores ou não, ele é um patrimônio do clube. Ele não pode... Melhor conversar, tentar se entender. Ele reintegra o cara, o cara continua treinando. Daqui a pouco pinta uma proposta e você vende. Ah não, mas ele vai ser, ele quer jogar. Não. Ele era o titular, né? Ele era o titular. Goste ou não, ele era o titular. Agora, saiu. Vinha falhando, falhou esse ano. Ano passado ele jogou muito mais partidas do que o Vanderlei. Esse ano, tava falhando no Campeonato Paulista. No retorno da pandemia ele não jogou mais. E tá parado aí. Enfim. Há seis meses aí, sete meses sem jogar, né? Foi reintegrado, obviamente. Extingue-se o processo. Queria só saber se ele tivesse ganho o processo ontem, se ele ia continuar no Santos. É isso que eu queria ver. Ou seja, não ia, né? Até porque ele ia, queria sair. Óbvio, já ia pintar em outro lugar. Mas assim, eu falei ontem, repito de novo, cabecinha de vento. Entrou na conversa do empresário, do cabeça de ovo lá que tá no Atlético Mineiro agora. E aí se ferrou, né? Puxaram a escada e ele ficou segurando no pincel. Sabe, o pintor tá lá em cima da escada e puxaram a escada e ele ficou segurando no pincel. Volta pro Santos. E o Santos fez certo. Tem que reintegrá-lo mesmo. Tem que botar pra treinar. Tem que botar pra trabalhar. Vai receber salário. Então tem que receber. Eu sou 180, 200 mil por mês ali. Já recebeu todos os atrasados que tinha. Então é o único que não pode reclamar. Agora, duvido que ele vai ser o porta-voz dos jogadores de novo, né? Sabe aquele que... Aquele parente que na festa de final de ano, ele dá o nó. Então fica devendo dinheiro pra um, dinheiro pra outro e não sei o que e tal. Aí na festa de final de ano ele fica quietinho. Todo mundo brincando, não sei o que. Ele não fala baixinho, não fala nada. Mas isso é essa. Essa é a postura dele hoje. É o quarto goleiro, terceiro, quarto goleiro. Primeiro tem o João Paulo, que o Kuka já falou que vai ser o titular do jogo contra o Flamengo. Depois tem o Vladimir, que se recuperou no Campeonato Brasileiro. Saiu por contusão, mas tá treinando, tá voando. E tem o John ainda. E agora tem o Everson, que retorna ao clube. Acho que é normal a postura correta do Santos. O Kuka, parabéns pra ele. Acho que tentar apaziguar, fazer isso aí é importante. E acho que... Parabéns. Acho que é um ponto positivo. O Santos recupera ali um ativo do clube. E aí tem que tentar negociá-lo. Porque assim, eu não sei, cara. Acho que até com o elenco, acho que não tem problema. Porque talvez o cara deve ser um puta de um cara gente boa. Mas assim, a atitude dele perante a torcida... A torcida ficou bem dividida com relação a isso. Mas assim, pensem o seguinte, torcedor. Torcedor, pensem o seguinte. Pro clube é bom esse retorno do Everson. Porque pode pintar uma proposta, você pode negociá-la. Agora, se fica em litígio, é mais difícil. Então, fica aquela confusão toda. Mas enfim, se ele vai jogar, se ele vai ser titular, aí são outros 500 BRs. Aí eu já não sei. Bom, o Kuka falou muitas coisas. Uma coisa que me deixou de cabelo em pé. Mas ele é um técnico, ele tá ali com o dedo na mão, no pulso do paciente todos os dias. Então, ele deve estar sabendo o que ele vai... O que ele tá prevendo aí pra esse jogo contra o Flamengo. Primeiro que perguntaram pra ele se ele... Quando ele saiu do Santos da outra vez, que o Santos tem que melhorar muito. Ele falou que o Santos mudou muito. Tem muita gente trabalhando, presidente, fulano de tal. E ele tá ganhando. Ele tá ganhando a confiança do elenco. Ganhou já. Porque ao invés de querer contratar, primeiro ele tá querendo acertar todos os atrasados. E tá certo, tá certo. Ele tá tendo uma postura que o técnico... O próprio São Paulo teve isso no ano passado, né? No primeiro mês que o Santos queria pagar o São Paulo. Ele não tinha pago os jogadores. O São Paulo falou, não, só vou receber hora que pagar os jogadores. Então isso é uma postura de um líder. Ele já fez o caixinha dele também. Já ganhou muito dinheiro. Então ele pode fazer isso aí. Não vai... Ah, porque eu vim pro Santos pra ganhar bem menos do que eu... Se o Santos quisesse pagar menos da metade do que eu ganhei da outra vez, eu ia aceitar. Então vamos lá e negocia, paga menos da metade. Já que ele tá tão bonzinho assim, né? Isso é importante também. Mas enfim, acho que o papel dele é importante nisso aí. Ele tá apaziguando muitas coisas. O Santos vivia um inferno dentro e fora de campo. Ainda tem um inferno fora de campo. Mas dentro de campo parece que ele tá contornando a situação. Ganhando a confiança dos atletas. Quando ele fala que ele não quer contratações. Ele quer acertar primeiro o atrasado e ele tá certo. Eu também parto desse princípio que tem que ser assim. Acerta primeiro. Depois vamos resolver com o FIFA. Beleza, resolve. Aí a coisa vai andando novamente. Na semana que vem pode dar um pipoco aí de novo. Não sei o que pode acontecer com o Pérez. Então, sei lá, né? Um outro ponto que é o seguinte. Perguntaram pro Cuca quem que ele colocaria no lugar do Alisson. Nesse jogo contra o Flamengo. E ele disse que é o Jobson. O Jobson é o jogador de confiança dele. Ele falou com essas palavras. Ele foi mal na última partida. Deu azar, não sei o que. A bola sobrou. Bom, ele não foi mal na última partida. Ele foi mal na penúltima partida também. O gol que o Santos tomou contra o Atlético Paranaense. O cara... O Caveirinha passeou na frente dele. Assim, ele não esboça nem lá. Eu não sei. Eu não sei. Se isso é uma pegadinha. Se ele pode estar fazendo isso. Ele pode mudar o esquema de jogo. Se ele vai no 4-3-3 novamente. Ou, se ele tá falando... Tudo bem. O Alisson... O Jobson pode ser... Pode ser o substituto do Alisson imediato. Maravilha. Mas não quer dizer que ele vai jogar na primeira avulança. Ele pode... É um desejo meu, tá? Eu tô falando de uma hipótese aqui. É um desejo meu. Eu gostaria de vê-lo jogando mais à frente. Ao lado do Carlos Sanches lá na frente. E ele recuar o Pituca na primeira avulança. Isso é um desejo meu. E é uma possibilidade que pode acontecer. Tá? Não sei se isso vai acontecer. Porque ele falou que ele ia ser... Mas não falou que tem saída de... Falou que tem saída de jogo, tudo. Mas assim... É... A pergunta não... Não entraram nesse detalhe também. Se ele ia jogar ali ou se ele ia mudar o esquema de jogo. Ninguém perguntou isso na entrevista coletiva. Né? Mas fica essa dúvida. Então eu não sei se ele vai com o mesmo... Eu até acho que ele vai com o mesmo esquema. Até acho que ele vai com o mesmo esquema. Agora, se ele for com o mesmo esquema. No 4-3-3. Se ele for... Com esse time aí que ele tá falando aí. Mudando só... O Jobson no lugar do Alisson. É... E o Jobson de primeiro ao volante. Pituca lá na frente jogando com o Sanches. Que a gente tá vendo que não tá dando liga. Ai, ai, ai. Tenho um pouquinho de medo que a gente possa pagar um preço altíssimo nesse jogo contra o Flamengo. Ah, mas o Flamengo... Cara, o Flamengo tem um time forte. Valores individuais fortes. E o meio campo, a meia cancha do Flamengo é muito forte. Você tem... Você tá jogando contigo. Ah, mas tá com medo? Não, eu não tô com medo do Flamengo. O Santos meteu 4 no Flamengo. Simples. O Santos meteu 4 ano passado. Mas era diferente, cara. É um outro as situações. Tanto de lá quanto de carta. Principalmente aqui e agora. O Santos tá... O Cuca tá remontando o time. Acho que vai ser até um time mais defensivo um pouco. Que é ruim. Se jogar na Vila Belmiro, esperar o Flamengo. Não tem como. Tem que ir pra cima, cara. Agora, pra ir pra cima, esse meio campo tem que funcionar. Tem que funcionar. Será que vai funcionar nessa partida contra o Flamengo? Porque o Flamengo joga pressionando ali. Será que vai ser rápido o suficiente? Será que o nosso primeiro volante... Vão dar um 220... Ele colocar ele na carga 220 a partir de hoje. Pra que ele morda igual um cão de guarda fazia. Igual o Dema fazia. Será que vai ter isso? Igual o Maldonado fazia. Igual o Pitbull lá fazia. Quando nós fomos campeões da Libertadores. Então, cara... Sinceramente, eu conversando com alguns amigos aqui. Na hora da coletiva, eu falei... Caramba, ele vai de Jobson. Mas será que ele vai com Jobson de primeiro volante? Se ele vai nesse mesmo esquema no 4-3-3? Se ele mudar o esquema, no 4-4-2, por exemplo. Sei lá. Pode até ser que altere alguma coisa. Mude algum esquema ali. Enfim, coloca o Giamota. Recura o Giamota. Coloca o Pituga pra jogar junto com o Jobson ali. Pra ser primeiro e segundo volante. Aí tudo bem. Porque, cara... Você precisa de um cara mordedor ali. E eu não vejo essas características no Jobson. Pra dar um bote, pra ser um primeiro volante ali. Pra marcar, pra ser... Ele é lento. Ah, ele vai colocar algum moleque da base? Tá bom. Mas olha... Eu tenho medo de que o Santos pague um alto preço por causa disso aí. Tudo bem. Repito, gente. Quem tá com a mão no pulso do paciente é o Cuca. Ele que tá treinando, ele que tá vendo. Ele tá tendo a primeira... Hoje, nessa quinta-feira, completou 20 dias que ele tá no comando do clube. Primeira semana que ele teve livre pra treinar. Então, é... A gente tem que confiar. Agora. Sinceramente. Na live de sexta, de domingo, pós-jogo, nós vamos saber se deu certo ou não. Pode ser, velho, que o Jobson entre lá com o primeiro volante e arrebente. Pode ser. Não é isso que vem acontecendo nas últimas partidas. Então, eu tô fazendo comentários embasados naquilo que eu vi ultimamente aí. Não é isso que a gente tá vendo. O meio campo não tá funcionando com o Carlos Sanches e o Pituca ali na frente. Será que com o Jobson mais avançado e chegando mais na área e o Pituca mais recuado não seria uma melhor possibilidade, uma melhor opção? Não sei. Pode até ser que isso esteja na cabeça do Cuca. Ele tá falando, não, é o Jobson, mas na hora lá ele inverte. Ele fala, troca, troca com o Pituca. Inverte aí. Isso acontece. Falar igual o professor Luxemburgo. Isso é coisa do futebol. Isso é coisa do futebol. O técnico faz um sinal. Ele já sabe que tem que ir um pra um lado e outro pro outro. É assim que funciona. Isso é coisa do futebol. De quem vive em si o futebol e entende. Então é isso, gente. Pode ser. Mas eu tô só pontuando algumas situações aqui do que a gente tem visto. Se for nesse mesmo esquema que tava indo aí, contra o Flamengo a gente pode pagar um alto preço. Ou não. Ou pode vencer. A bola pode entrar logo no início do jogo lá e as coisas ficarem mais tranquilas para o Santos. Não é? É um jogo. É um jogo. Três resultados podem acontecer aí. Três resultados. Vamos só torcer. Porque eu acho que é um jogo importantíssimo. É um jogo de reafirmação do Santos. O Santos vem de uma derrota. Num clássico. Muito contestada. E eu concordo. Acho que um empate seria o melhor resultado. Mas. Vamos pra cima, cara. Vamos pra cima. Tem mais sexta, sábado. Mais dois dias de treino ainda. Pra ele acertar esse esquema. E eu gostei que ele bancou o João Paulo. Até porque o Vladimir parece que não terminou o treino. Hoje aquela coisa e tal. Então ele já na dúvida. João Paulo. Dá pra ficar no banco, Vladimir? Dá. Tem o John ainda. Né? E daqui a pouco tem o Everson. Gostem ou não. O Everson é nosso. Né? Marinho. Dúvida. Minha opinião. Marinho acho que joga um tempo só. A menos que o tratamento dele seja... Porque assim, acho que não... A evolução da recuperação dele não foi como o esperado. Então, gente. A gente pode perder o Marinho. Isso pode forçar o Cuca a mexer completamente no esquema de jogo. Porque não adianta ele ficar com um soteudo de ponta e uma referência. Não sei quem que vai ser essa referência. Pode ser o Uribe. Pode ser o Raniel. Tem muita gente pedindo o Raniel. Muita gente pedindo o Raniel. Eu fiz uma enquete na minha comunidade lá no YouTube. Muita gente pedindo o Raniel. Vamos aguardar. Vamos aguardar e esperar o que vai acontecer nesta sexta-feira. Bom. Nesta sexta-feira tem uma live com o meu querido Henrique. Do HB Santos TV. Às 18 horas. Vamos falar sobre muitas coisas. Quem não acompanha. Vamos acompanhar aí o HB Santos TV. Vamos bater um papo. Falar sobre Santos. Sobre contratações. Sobre time. Sobre o Everson. Sobre muitas coisas. Vai ser muito legal. Ele me convidou. E depois na segunda-feira ele participa da live comigo aqui também. Para a gente bater um papão aqui. Falar sobre Santos Futebol. Forte abraço para vocês. Eu volto amanhã. Volto nesta sexta-feira com mais um vídeo do Santos. Para cima deles, Santos. Tchau, tchau.